Amarrado, você não vai matar nada, aqui quem comanda aqui é Jesus Jesus ama essa alma, o que você quer fazer com essa alma? O que você quer fazer com ela? Torturar ela até ela morrer Torturar ela até ela morrer? Tá torturando ela? Você tá torturando... É? Esse é o plano? Vai tirar tudo que ela tem? É? Vocês estão em quantos aí? Vocês estão em quantos? Estão numa legião, hein? É, quem que é o maior? O maior, quem? Ah, um enxu, mas qual o nome? Qual o nome? O da cabeça? O da cabeça dela, quem é? Hã? A pomba gira? Jesus, manda fogo nas pombas giras agora, pão Manda fogo nesses demônios agora, Jesus Todas essas legiões que atacam essa mulher Espírito da morte, que também tá rodeando ela Solta a vida dela e solta a família dela agora, em nome de Jesus Cristo Todo espírito do inferno Demônios que atuam atacando e querendo destruir essas vidas Demônios do inferno, solta a vida dela agora Solta essa alma agora, em nome de Jesus Os anjos do Senhor escoltam esses demônios até o abismo agora E ela vai ser livre agora Solta a vida dela agora, isso Solta, solta, solta agora, em nome de Jesus Solta ela agora, vai caindo por terra Todo espírito, toda macumba, toda feiçaria, toda bucharia Solta, solta a vida dela agora, em nome de Jesus Em nome de Jesus Cristo, vai soltando Vai soltando, vai libertando ela, Jesus Liberta ela, pai, da escravidão Liberta ela do ataque Liberta ela, pai, de toda seta de satanás Solta a garganta Solta a vida dela agora Solta a família dela Solta a alma Solta agora, em nome de Jesus Todas obras do inferno contra essa mulher Tá repreendido pelo poder que é no nome de Jesus Todo mal Sui Todo mal Sui da vida dela, em nome de Jesus Sui Liberta ela, Jesus Sui Seja liberta pelo poder de Deus Seja liberta pelo poder do sangue de Jesus Sui 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 Eu te abençoo Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo de Deus Amém 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 Um abraço a vontade